figurou uma jiboia na cama no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com jiboias dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei com a pessoa ligada a mim trouxe pra casa jiboias e duas estavam na cama que eu dormia com minha prima como irmã estavam uma em cima da outra e deixavam espaço para eu e a minha prima dormirmos mas claro não conseguíamos sequer estar no mesmo espaço que as jiboias pois temíamos ser atacadas a qualquer momento a serpente em sonho quando ela oferta medo ela está muito ligada às crenças da pessoa você tem crenças que ofertam a você limitação, auto sabotagem os resultados que você está tendo são a insegurança emocional quem tem segurança emocional tem grande chance de assertividade nos seus projetos e quem não tem corre o risco de pôr todo o projeto a perder em algum momento fala a coisa certa na hora errada, fala a coisa errada na hora certa trocando tudo não se beneficiando de nada ao final existe ali alguém que está trazendo constrangimento para você tirando a sua paz tirando aí o seu conforto e pode se tratar aí do lado financeiro também porque a prima no sonho ela pode estar fazendo o papel da sua área econômica então tem algo atingindo a sua intimidade e também os seus proventos financeiros mas como ele é um problema representado por serpentes você tem na sua vida, no seu astral a intersecção de um poder negativo que precisa ser revertido, precisa ser afastado de você é meu conselho para quem sonha nesse sentido que todos os dias antes de dormir pegue meio copo de água em mãos ore um pai nosso e em seguida fale querido e maravilhoso poder criador eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com a imorredora gratidão e extasiante felicidade eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do mestre Jesus Cristo e também do GPS guardiões, protetores e simpatizantes é de todo o meu coração é de toda a minha confiança já aconteceu e está feito amém dito isso, tome a metade da água em mãos e vá dormir e no dia seguinte ao acordar primeira coisa, tome o restante da água faça isso todos os dias para que você tenha ajuda da tria de GPS os anjos da escala divina que ajudam pessoas humildes pessoas que reconhecem que precisam sim de ajuda quem é cheio de ego e orgulhoso não pode ser beneficiado por essa tria de maravilhosa se a pessoa é cheia de ego e orgulhosa a tria de GPS passa batido e vai adiante e você vai ter aí a sua intuição fortalecida a aura protetiva otimizada e vai ter o seu foco de visão ampliado para que você tenha percepção aí exata do que está acontecendo com o seu astral com a sua vida existe ali alguém que está trazendo constrangimento para você mas está ainda passando dos limites e se você contar com a ajuda da tria de GPS você vai conseguir superação dos obstáculos aí que estão sendo representados para você através das jiboias na vida desperta as jiboias elas matam por constrição e de uma forma um pouco lenta e é assim que alguém está atingindo você vagarosamente pouco a pouco existem pessoas que têm essa sabedoria para tirar a sua autoestima e a sua segurança emocional infelizmente existem muitas pessoas muito sábias para atuar pelas frequências negativas do cosmos o cosmos tem duas frequências as negativas e as positivas e você precisa e também fazer uma opção para você porque não existe muro Jesus Cristo falou quem não a junta espalha cosmos não comporta muro para nenhum ser humano não tem então certifique-se de que você está desfrutando de crenças verdadeiras porque religião é uma coisa e verdade é outra coisa muito diferente conhecimento é diferente também não tem nada a ver com religião agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho é prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor existem comandos de auto-sabotagem que precisam ser revertidos aí na subsique suponhamos que você chega com um montante de dinheiro que as coisas estão indo bem economicamente aí é ativado um comando no seu astral que traz constrangimento para você que delimita você ao invés de expandir os seus horizontes mas essa mudança precisa partir de dentro da sua psique para fora a mudança que você precisa fazer na sua vida não pode adivir de fora para dentro porque não tem como depende da sua busca por aquilo que é verdadeiro muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos é isso é isso